Muito obrigado. E a gente fica por aqui nessa quarta-feira. Daqui a pouquinho os destaques dessa edição vão estar tanto no G1 quanto no Globoplay. Outras informações às 11h45 da manhã no LTV Primeira Edição. Bom dia para você. A gente se encontra amanhã, seis da manhã em ponto. A gente não se atrasa, viu? Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.